Olha, eu acho que a IBC pode ter entendido a discussão de novos conteúdos audiovisuais olhando o Brasil como um todo, o São Paulo e o Brasil. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas esse discurso tem que ganhar cada vez mais, a teoria tem que ir para a prata, porque a gente tem vários Brasileiros dentro do Brasil. Eu repito que é um discurso clichê, mas que está mais do que na hora da gente, como comunicação pública, incorporar os produtores, os difusores de cultura de diversos estados na produção audiovisual do Brasil. E já estamos fazendo isso, então vamos fazer cada vez mais, olhar de maneira igual e dar janela a produções de todos os lugares do Brasil. Olha, os pitchers estão em curso, vão ter que ir para várias faixas de programas, não posso antecipar ainda, vão ser vários. E em relação à estreia, nós temos muitos séries e documentais, oito produtos audiovisuais que vem da Secretaria do Audiovisual, temos oito séries para estrear e estamos com uma programação para os 50 anos do golpe militar, que também contemplam várias séries, vários nuances, vários ângulos do que é desse movimento que aconteceu em 1964. E a nossa prioridade é, estou sendo até redundante, mas é dar janela cada vez mais àquilo que não tem janela em outras emissoras, seja na produção audiovisual brasileira, e estamos em específico aqui da nossa conversa, como internacional. Ou seja, ao invés de produções americanas ou produções só da Europa, tal como a conhecemos, da Europa Ocidental, a gente quer trazer, e já estamos conseguindo, muito conteúdo da África, dos países latino-americanos, Sorocco, Bicillen, António, África, Irã, Índia, que a gente quer trazer ao público brasileiro aquilo que ele só tem caçado historicamente em festivais ou em emissoras acabam com o ano inteiro. Então, a nossa ideia é diversificar, diversificar, frantificar vários sotaques nacionais e internacionais. Eu não lembro de cabeça os nomes, mas a gente tem muita coisa escutada na área infantil-juvenil. Temos uma coisa que é da maior relevância, que é a estreia em meia-feira de um game show focado para os direitos humanos, no espectro mais amplo que se pode pensar em direitos humanos, que é não só... A gente assistia muito em direitos humanos à violência. Não, a gente chama muito direito de vida, de comida, de direito de... É um programa que está sendo feito em co-produção, que vai estrear no segundo semestre sobre isso. E as séries de dramaturgia abarcam desde produções adultas a produções seriadas, que vão para todas as faixas de detalhe. Eu não vou antecipar aqui, porque eu tenho uma data de grade de programação, mas eu posso dizer que quem tiver sintonizado pela TV Brasil vai ter muita surpresa interessante ainda nesse primeiro semestre de 2014, repetindo, olhando para o produtor e para o futuro da cultura e toda a vergonha que parece.